Pela primeira vez, tenho certeza que boa parte do eleitorado brasileiro concorda com o que o Bolsonaro afirmou hoje. O Bolsonaro, numa solenidade com empresários, afirmou o seguinte, eu não sei onde eu estava com a cabeça quando eu decidi disputar a presidência. Então, estamos plenamente de acordo, porque ninguém sabe onde você estava com a cabeça quando decidiu disputar a presidência, Bolsonaro. E se você quiser rever essa possibilidade, fique à vontade. Eu vou até colocar aqui na tela, Daiane Rodá, está aqui, enfim, é uma imagem da Agência Oficial, da Agência Brasil, num evento da CNI. Vamos ouvir o que o Bolsonaro falou sobre isso. Aquela minha cadeira, pessoal, tem kriptonita. Não quero aquela cadeira para os senhores. Você pode falar, por que você quis para você? Eu não sei, eu não estava com a cabeça, eu confesso. Confesso. Mas agora é uma missão. Então, nós devemos unir forças, unir meios para cumprir essa missão. O que eu mais peço a Deus é ter condições lá na frente, entregar o governo para alguém, né, de forma bem melhor do que recebemos em 2019. Não é fácil ser presidente. Mas o Bolsonaro disse que não sabe onde estava com a cabeça, mostrando, estão circulando informações nos bastidores de que ele está bastante preocupado, vendo o quadro econômico se deteriorar. As pesquisas internas no Palácio mostram que ele também vai se deteriorando e muita dificuldade de recuperar as articulações para 2022. Hoje, o Partido Republicanos da Igreja Universal ameaçando sair da aliança com o Bolsonaro. Então, a situação para ele não é fácil. De outro lado, o jurista Miguel Reale deve apresentar nesta quarta-feira mais um pedido de impeachment, né, baseado na CPI, desta vez, baseado nas conclusões da CPI da pandemia. Ele deve protocolar. A gente sabe que não vai andar, porque o Arthur Lira segue sentado em cima enquanto tiver o orçamento na mão, a aliança com o Bolsonaro. Mesmo com o Bolsonaro em decadência, vale ouro, né, para o Arthur Lira. Aliás, quanto mais decadente, eu acho que mais vale o Bolsonaro e mais vale esta aliança para o Arthur Lira, porque é ele que está manejando o poder com um presidente mais fraco na relação com o Congresso Nacional. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma